A Superintendência de Investigações Criminais continua as investigações para apurar suspeitas de agiotagem envolvendo a Câmara Municipal. Por enquanto, a SEIC não vai chamar os vereadores para prestar depoimento. O caso ainda está sob investigações e deve ser retomado com total atenção nos próximos dias. As investigações nunca pararam, elas continuam andando. Como é uma investigação complexa, é óbvio que ela não pode ter resultados imediatos. Mas os resultados que já foram, o que já foi obtido, obviamente, ele dá força. Tudo que já foi produzido até agora dá força à investigação. De acordo com o Superintendente de Investigações Criminais, algumas pessoas já foram ouvidas. Entre elas, a ex-gerente da agência que era usada para fazer empréstimos irregulares. Entre os vereadores, ninguém ainda foi chamado. Mas um se prontificou e esteve na sede da SEIC de forma informal. O vereador Marquinhos, ele foi ouvido informalmente. E à vista das poucas informações que ele prestou, nós optamos por não continuar ouvindo vereadores e produzir as provas por outros meios. Uma vez que, quando chega na hora de falar e de assinar, as pessoas costumam recuar. O delegado aponta que há denúncias graves, mas não revelou o conteúdo das evidências existentes. Essa investigação da Câmara, como já é de conhecimento público, ela se iniciou a partir de uma ex-gerente de um banco, de uma instituição financeira, que passou a se apropriar, segundo denúncias já apuradas e confirmadas, de valores de clientes. Esses valores estariam sendo utilizados para poder gerir uma máquina de empréstimos ilegal. Ou seja, estariam sendo usados esses recursos para fazer a agiotagem. Preso em São Luís, o homem suspeito de praticar homicídios, associação criminosa e lavagem de dinheiro, produto do tráfico de drogas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar já tinha um mandado de prisão. Agora também vai ser investigado o recebimento indevido de recursos do programa Bolsa Família. Ednaldo Martins Mota, conhecido também como Zé das Medalhas, foi apresentado na tarde desta quinta-feira. Ele foi preso durante a manhã em cumprimento a um mandado do estado do Pará, quando ele se deslocava do bairro de Fátima ao Arasagi. Ednaldo é apontado como executor de vários homicídios na cidade. Com ele, a polícia apreendeu joias, dinheiro e dois veículos, uma EcoSport com placas de peritoró e esta Hilux, aparentemente nova. O veículo está registrado no nome da mulher dele, que é beneficiária do Bolsa Família. Ele é uma das pessoas que, através do mesmo ou de interpostas pessoas, ajuda a fazer a lavagem do dinheiro do tráfico. Há exemplos, como exemplo que eu dei há pouco, através da companheira dele, que apesar de ser recebedora de Bolsa Família, tem um carro, uma picape nova Hilux em nome dela. Então, eles ostentam um padrão injustificável do ponto de vista de qualquer ganho real oriundo do trabalho. Ednaldo faz parte de uma das facções criminosas que atuam na capital. Seria o responsável por, pelo menos, duas mortes de membros de outra facção. Ele já responde por homicídio, ele é investigado por outros crimes, principalmente relacionados ao tráfico de drogas e associação criminosa. Nesse momento, ele está sendo preso em cumprimento a esse mandato de prisão, mas ele continua sendo investigado pela SEIC em relação a essa associação criminosa. Zé das Medalhas foi o quarto membro do chamado PCM, preso em menos de uma semana. Ednaldo é um dos homens fortes de Márcio de Jesus Mendes, conhecido como Carga Torta, preso há duas semanas durante uma ação policial que terminou com a morte da mulher dele. Sobre este caso, o delegado afirma que não houve nenhuma armação para vitimar a esposa de Carga Torta. Tomei conhecimento indiretamente, acredito que a insatisfação se dá em face do resultado ligado ao óbito da própria esposa, da própria companheira dele e isso causou essa insatisfação. Quem expôs a própria família ao risco foi exatamente o próprio Márcio ao atirar ou ao permitir que alguém atirasse dentro do veículo que estava sendo abordado.